Fala galera, Henrique Carvalho aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, pra quem não conhece, o que será que eu estou construindo aqui entre esse Fusca e entre esse projeto? Então, pra quem é novo no canal, esse projeto aqui tem vídeo dele aqui, é só procurar alguns vídeos aqui nesse mesmo canal. E então, o foco é isso aqui, eu estou construindo a frente de um carro de metal. Pra quem conhece, sabe que isso aqui é um projeto do GTR em uma escala reduzida, lógico. E tem aqui os body kits, no vídeo passado eu fiz o body kit, fiz soldando algumas partes. E mostrei também como que é o processo de solda. Então, pra esse episódio, eu vou tentar fazer a parte traseira e fazer a lateral. Agora conseguimos arrumar uma máquina MIG, que a solda é muito mais fácil. E isso quer dizer que esse projeto é inteiro de ferro. A ideia é fazer um chassi inteiro tubular, colocar um motor traseiro pra deixar tão potente quanto um carro na escala real. E pra quem não é inscrito, se inscreva para acompanhar o processo de criação dessa incrível máquina. Então, bora pro vídeo. E aí 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 Se inscreva no canal. É isso aí, como vocês viram, fiz aqui a parte traseira do projeto em chapa de aço. Essa chapa é uma chapa 22, ela foi totalmente ponteada, não só a traseira como a frente. E depois eu vou ressoldar isso aqui tudo, depois que estiver tudo montado. Então eu coloquei a traseira aqui no chão para justamente montar essa parte traseira com a parte da frente. Então a lateral aqui vai ter a porta. Isso aqui é para o projeto já começar a ganhar forma e ganhar também resistência. E lembrando que esse carro vai ser dirigido igual um carro normal, vai ter o lado do passageiro e o lado do piloto. E o motor vai ficar aqui onde eu estou, nessa parte de trás. A ideia é colocar esse motor aqui, um motor de carro, talvez, eu não sei, estou pensando, mas deve ser sim um motor de carro. Câmbio de carro, tudo de carro. Até porque as rodas também vai ser roda 13. A diferença é que ele está em uma escala um pouco reduzida, ele dá quase o tamanho desse fusca aqui. Ele tem 3 metros de comprimento. Então bora lá, vamos juntar essas partes e ver o que vai dar isso aí. Tchau. Tchau. Galera, tá ficando top, hein? Tá ficando muito legal o nosso projeto. Muita gente vai me perguntar como que eu faço o ângulo nessas peças. É bem simples. Aqui tem uma parte reta em cima. Ela faz uma curva. E essa curva me obriga a essa parte lateral aqui desse fender aqui, desse body kit, curvar também. Ela me obriga, como eu vou juntando, ponteando na solda, ela faz essa curva. E todo o projeto é feito dessa forma. As partes são juntadas. Graças ao projeto. Eu tenho um projeto aqui. É bem simples também. Ele me mostra onde cada parte deve ser juntada. Eu tenho um modelo 3D aqui. Ele é bem simples. Eu trabalho nisso aqui e eu entrego o projeto tudo bem fácil. Aqui tá os planos cortados. Igual aquela lateral que eu mostrei ali. É essa lateral. E ela me mostra aqui. Bem simples. E aqui ela é juntada com a parte de baixo. Então esse programa é bem simples. Eu simplifiquei isso aqui tudo pra disponibilizar os arquivos. Então pra quem pergunta como começar, assim tem o projeto. Eu tenho ele pra fazer em corte, que é o Plasma CNC. Ou pra fazer em fibra. Você pode imprimir no papel vários arquivos. Tanto nesse programa, quanto o arquivo PDF para imprimir. Para fazer em chapa ou em fibra de vidro. Que é esse projeto aqui que tem no canal também. Só que pra começar você precisa cortar tanto a fibra, quanto a chapa de aço. Então eu uso aqui ferramenta de corte como essa esmelheiradeira. Tem alicate de corte. Tem a máquina que eu comprei recentemente aqui. Que é uma máquina MIG a gás. Essas ferramentas você encontra na loja do mecânico. Tem um link aqui embaixo. Onde você pode comprar tudo por um preço muito bom. Que é a promoção de Black November. A promoção da loja do mecânico. Tá muito barato. Essas ferramentas. Então ela pode cortar isso aqui. Pode cortar. E tudo começando a partir desse programa. Esse projeto que eu tenho. E como a loja do mecânico. Como outras lojas. Tá com a promoção Black November. Eu também vou fazer uma promoção. Pra quem quiser adquirir um projeto. Seja pra criar em chapa de aço. Isso aqui tá na escala reduzida. Pra quem quiser em escala real também tem. Tem projeto para fazer em fibra de vidro. Eu vou dar a promoção. Pra quem entrar no site meu. HenriqueCarvalho.com Tá aqui na descrição. Entra lá. Na Kia Contato. Tem meu WhatsApp. Você conversando comigo. É só falar que viu o vídeo. E eu vou fazer o projeto muito barato. Vou lançar essa promoção aí. Pra quem quiser adquirir um projeto. O projeto vai nesse programa aqui de computador. E vai os arquivos pra você imprimir. Ou pra você mandar cortar. É bem simples. Pra quem quiser. Tá aí. A galera aí vai me perguntar. Cadê o teto. Onde que tá a parte de cima do carro. Porque eu fiz a frente, traseira e a lateral. Tudo bem que falta aqui uma saia debaixo da porta. Algumas coisinhas precisam ser soldadas. E algumas coisas precisam ser colocadas no lugar. Mas enfim. Cadê a parte de cima. Bom. Essa parte de cima eu tô pensando em deixar apenas para o chassi tubular. Vai subir tubos aqui. E vai descer aqui embaixo. Então a gente vai ter só isso aqui que vocês estão vendo. Porque o projeto, a porta não vai abrir. A ideia é fazer com que eu entre por cima. O carro vai tá assim. Então eu vou entrar por cima. E vou sentar aqui. O motor vai tá logo aqui atrás. Então por isso que eu decidi não colocar o teto. O projeto vai ter essa visão aqui que vocês viram. Acho que vai ficar muito legal. O carro vai ficar bem baixinho. Com as rodas grandes. E ele tem essa característica de ser um carro inteiro em full metal. Muito top. Bom, aqui ele tá um pouco cheio de ferrugem. Tá enferrujado. Porque aqui aconteceu de chover. Pegou umidade. E deu essas ferrugem. Mas é bem simples de tirar isso aqui com algum produto. A chapa fica novinha. Então é isso aí. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo. Já deixa o like. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E não se esqueça de me seguir no Instagram. E também logo tem vídeo do projeto Desbravador. Valeu!